A CIDADE NO BRASIL Ainda para a segunda categoria, vamos desta feita ficar aqui no palco com a Banda Lira de São Miguel Aracanjo de Hamilton. A banda que vai iniciar a sua atuação com uma marcha, uma marcha que tem por título Pela Lei e Pela Grey. É uma atuação da banda, como já referimos, de Hamilton e a marcha que eles vão interpretar tem a assinatura de Raul Cardoso. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL